O cheiro é de dar água na boca. A carne favorita do brasileiro venceu uma competição internacional. A picanha ficou em primeiro lugar. O seu José Alves trabalha com carnes há mais de 30 anos e ensina como comprar uma boa picanha. A primeira coisa é escolher a cor da gordura, que tem que ser essa cor menos amarela, mas assim mais clara. Para ficar suculenta, o corte tem que ser feito com cuidado. A picanha tem três veias e novamente a gente se corta aqui na terceira veia. Então, para cima já é o colchão duro. A pesquisa foi feita por um site da Croácia. Pessoas do mundo inteiro puderam votar e escolher o prato preferido. E a picanha nossa está em primeiro lugar aqui no restaurante. É percebido isso também, seu José? Também. 100% dos clientes preferem a picanha. É a paixão nacional mesmo? Não tem jeito, é a paixão nacional. Vai de criança a idoso? É, vamos dizer um ditado popular, de mamã na caducano. De mamã na caducano. Qual é o ponto ideal? Esse é o ponto ideal. Agora, a picanha combina com o quê? Ela vai bem com salada, vai bem com mandioca, vai bem com... vamos dizer assim com tudo? Arroz com feijão principalmente? Seja no espeto ou na grelha. Uma carne assada temperada somente com sal grosso vai bem demais. Eu, claro, aproveitei para experimentar.